Se você tem o cabelo saudável, sem química e não abusa do uso de secador, chapinha e modelador de cacho SOS Reconstrução não é a linha indicada para o seu cabelo SOS Reconstrução é uma linha de alta tecnologia que foi criada para cuidar dos cabelos severamente danificados Então se você não tem nenhum tipo de química, nem maltrata seu cabelo fazendo secador, chapinha e modelador de cacho diariamente Essa não é a melhor linha para o seu cabelo, entendeu? Vai precisar de SOS quando? Quando seu cabelo estiver extremamente danificado Mas não fique triste porque a gente não esqueceu de você Com certeza a Match tem uma linha específica para os seus cabelos Se você quer se livrar dos fiozinhos que ficam pairando sobre a sua cabeça Use a linha Patrulha do Frizz Que tem óleo de abacate e creatina que blindam os fios por até 2 dias Se a ideia é deixar os cachos lindos, seu Match é o respeito aos cachos Com colágeno vegetal e caretê, ajuda a definir os cabelos cacheados, ondulados e crespo por até 72 horas Tá precisando turbinar a hidratação? Sua linha é a fonte da hidratação com óleo de coco puro que hidrata o fio profundamente já na primeira aplicação Quer uma forcinha para o cabelão crescer? Vai de Tônico do Crescimento que tem vitamina B e proteína para um crescimento e fortalecimento comprovado em 30 dias Bom, é isso, eu espero ter ajudado vocês E se você ainda tem dúvida, é só acessar os outros vídeos no canal do Boticário no YouTube Tem dicas para todos os tipos de cabelo Beijo e até mais